E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu sou a Josiane do canal Josiane Crochê e se você é novo aqui no canal, se inscreva, deixe seu like, toque o sininho para receber todas as notificações. Então, minha gente, hoje eu venho trazer para vocês um joguinho de banheiro maravilhoso, muito lindo, com uma linda combinação, tá? E que é muito fácil de ser feito. Então, para o joguinho de hoje, eu utilizei o goiaba, o cenoura, o branco e o multicolor na cor babosa, tá certo? Para estar fazendo o joguinho que eu vou mostrar para vocês agora. Então, olha, ele está aqui dobradinho, com quatro peças, tá? Fiz um pouquinho diferente do que normalmente eu faço, mas vou estar mostrando para vocês. Vou zerar minha balança, colocar um livro, né? Para dar um apoiozinho, para pesar direitinho. Zerei. E agora eu vou estar colocando as quatro peças. Então, minha gente, para as quatro peças, deu um quilo, duzentas e trinta e sete gramas para estar fazendo, tá? De barbante. Então, minha gente, vou começar mostrando peça por peça, depois eu mostro tudo junto para que vocês consigam ver. Mas olha que lindeza que ficou. Esse daqui, ó, normalmente eu faço o joguinho de banheiro com o do pé da pia e o do pé do vaso, né? Com aquele encaixe. Só que dessa vez eu resolvi estar fazendo só os dois tapetes maiores, né? Dois tapetes dessa forma, para ver como vai ser a aceitação das clientes. Então, olha, depois de fazer essa parte inicial, eu fiz sete carreirinhas, do jeito que mostro na videoaula, tá? Do tapete florata. Uma carreira no cenoura, uma no babosa branco, três no goiaba, um no cenoura e finalizei com os picôs brancos, tá? Então, foram dois tapetinhos desse mesmo jeito, tá? Só o tapete, deixa eu ver quanto é que ele pesa. Um tapetinho, ó, 338 gramas, tá? Então, cada tapetinho pesou 338 gramas. E ficou medindo 68 por 50, tá? 68 nessa parte maior, 50 nessa parte aqui. Eu fiz com a agulha número 3, tá, minha gente? Porque, ó, o ponto fica bem fechadinho, então eu prefiro fazer dessa forma. Se vocês fizerem com a 3,5, provavelmente vai ficar um pouquinho maior que esse tapete aqui. Então, agora eu vou mostrar mais algumas peças para vocês. Esse daqui, ó, o tapete da tampa do vaso. Olha que lindeza que ficou. Muito lindo esse joguinho de banheiro. Aqui a redinha, ó, bem básica, né? Então, olha, dá para fazer aproveitando as sobrinhas. Dá um resultado bem legal. Aqui a partezinha do nó. Eu gostei muito de estar fazendo esse joguinho, tá? E tem a videoaula de cada peça dessa. Então, ó, vamos pesar para ver quando deu a tampa do vaso. Então, deu 306 gramas a tampa do vaso. E ficou medindo 61 por 48. Ficou um tamanho bem legal, tá? A tampa do vaso. Muito, muito linda essa tampa. Eu vou querer estar fazendo também em outras cores, porque eu achei que ficou muito legal. Então, agora, eu vou estar mostrando para vocês a caixa, ó, acoplada. Olha que linda que ficou. Fiz ela não muito grande, ó. Desceu apenas três carreirinhas. Lá nas videoaulas não tem. Só tem tampa do vaso, pé do vaso. E o tapete do pé da pia, tá? Então, essa daqui, eu fiz a básica, né? Normal. Fiz as argolinhas, né? Dá para fazer com a argola acrílica. Fiz 36 pontos baixos. E aí, fui fazendo os meus leques, tá? Três pontos altos em um espaço. Duas correntinhas. Três pontos altos no próximo espaço. Duas correntinhas. Pulei dois espaços. E aí, fiz meus três pontos altos. Um em cada espaçozinho de ponto baixo. Pulei duas. Dois pontos. Fiz três pontos altos em um. Duas correntinhas. Três pontos altos no outro. E aí, eu segui dessa forma, fazendo por toda a carreira. Fiz três carreiras de leques, ó. E depois, eu fiz oito carreirinhas. Até chegar aqui. Com bloquinhos, né? De três pontos altos. Duas correntinhas. Mas, sem dar mais a volta. Depois que eu fiz as oito carreirinhas de um lado e as oito carreirinhas do outro. Eu comecei fazendo, ó. A minha carreirinha aqui é descendo, ó. Sem leques, tá bom? Somente os bloquinhos em cada espaço. E aí, eu fiz três carreiras. Fiz uma carreira somente de ponto fechado. E aí, fiz a minha carreirinha, ó. Que foi feita com o babosa, né? Subi três correntinhas. Mais duas correntinhas pra fazer o espaço. Um ponto alto. Pulei três espaçozinhos, tá, minha gente? Nesses outros aqui, ó. Também foi três espaços, né? Então, eu segui da mesma forma dos outros tapetes. Nessa parte aqui, ó. Eu fiz o ponto puff e duas correntinhas apenas. Entre um e outro. E em cada espaço, eu fiz quatro pontos altos. E aqui, eu segui da mesma forma que foi feito, ó. Na parte reta dos tapetes, tá? Então, pulando do mesmo jeitinho. Pulei, ó. Fiz três correntinhas. Pulei dois espaços, um ponto baixo. Três correntinhas. Dois espaços, um ponto baixo. Três correntinhas. Dois espaços, um ponto baixo. Cinco correntinhas. Pulei cinco espaços. No sexto espaço, eu coloquei um ponto baixo. E segui fazendo, ó. As três argolinhas novamente. E aí, eu segui da mesma forma, tá? Das outras peças. Tô explicando pra vocês assim. Porque quem quiser estar fazendo, né? A caixa acoplada. Ela foi feita dessa forma. Então, agora eu vou espalhar todas juntas. Pra que vocês consigam ver. Então, minha gente. Olha que lindeza que ficou. Vai ficar muito lindo no banheiro, tá? As fotos, tudo certinho. Eu vou estar colocando no Instagram. Então, vá lá e sigam. Josiane Crochê. Josiane Ponto Crochê. Então, eu espero que vocês tenham gostado. De mais um vlog de produção, né? Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.